Vou tirar, vou tirar, só retorno aqui É do Ardadinho, viu? É da tranquila Aí passa o link pra galera no grupo? Passa Para você, não vou tomar uma inscrição, né? Ah, eu vou botar aqui, não Fui rápido, mas não é só Obrigado. 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 Carregador. Não, né? Eu pedi pra ele trazer o carregador pra carregar o meu, aí o pergador não peguei. Eu achei que era esse aí. Obrigado. 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 Boa noite. 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 Boa noite.